E é bom que você troca, né? Mas legal, Luiz, mano, essas estratégias aí é sensacional, né, mano? Dá pra você realmente usar o fluido que é melhor ali e tirar, né? Eu falo bastante que é como se fosse uma reeducação financeira. Uma educação, uma reeducação financeira utilizando os benefícios das milhas e dos cartões de crédito. Porque, mano, é muito, mas é muita diferença. Se a gente for pôr na ponta do lápis o que uma família economizaria, sem fazer estratégia nenhuma de renda, sem eu comprar e vender milhas, sem eu comprar... Só de benefício de corte de despesas. A gente coloca em média 30%. Então, se por exemplo, uma família gasta 10 mil reais mês, vamos fazer mês, né? Então dá 3 pau por mês de volta. Em média. É o que eu passo pra galera dentro da mentoria. Por exemplo, esse voucher que eu te falei. O voucher, que eu falo bastante, que é o voucher que tem açaí, Carrefour, tem vale-presente. O açaí consome bastante. Então, como que funciona? A gente custa 500... Na verdade, o voucher ele tem um valor. Você pode utilizar esse voucher de 500 reais. Esse voucher, ele custa 33 mil milhas. 33, acho que é 33, 34 mil milhas. Como que é feita a conta? No programa deles... Isso, no programa da TudoAzul. Então, assim, eu vou acumular essas milhas da TudoAzul. O que eu faço pra cada vez mais isso me dar desconto? O grande pulo do gato nas milhas, 63% de desconto numa compra de mercado. Ou seja, comprei 500, comprei, consumi 500 e paguei só 180. Top demais. E a gente pode fazer isso várias vezes. Por exemplo, fazer em outros CPFs. Fazer mais vezes. Às vezes tem emissões de voucher que são limitadas. Por exemplo, um voucher só por mês ou dois vouchers por mês. Você pode fazer. Faz no teu CPF um CPF da sua esposa. Nossa, é bem demais. E aí, isso é. Você consegue fazer isso dentro do Outback. Tem vários resgates. Tem como a gente economizar em combustível. Gostei, hein? Gostei. Tô gastando uma grana agora de combustível. Tem como economizar principalmente dentro da Smiles. A Smiles, a metodologia, a dinâmica de resgate ela é basicamente a mesma. Seja pra compra de produto, seja pra... É sempre a gente dividir o quanto que tá sendo resgatado em reais. 500. Lembra? 500. Quanto que eu tô pagando? Quanto que eu tô acumulando em milhas? 5. 500 vezes 5. Aliás, desculpa. Falei abobrinho. Quanto que tá sendo pago no voucher? 33 mil milhas. Certo? Quanto que eu estou pagando no milheiro? 5 reais e 50. É só a gente fazer isso vezes 5. 50. 33 vezes 5, 50. Deu 183 reais. Se eu quero fazer o contrário. Ah, eu quero saber quanto que eu estou recebendo. Fui lá dentro de uma plataforma, dentro da HotMiles, MaxMiles, e vendi as minhas milhas. Eles estão me pagando 2 mil reais. 2 mil reais. É bom ou ruim? Não sei quantas milhas são. Ah, é... 60 mil milhas. Ah, 60 mil milhas? Como que é a conta? É sempre, mano. Sempre, 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 sempre. 2 mil reais, que é o preço que eles estão me pagando dividido pela quantidade de milhas. Sempre essa, a conta. É dinheiro dividido pela quantidade de milhas. Sempre, para todas, para a gente saber o preço. Um exemplo, tá? Eu estou chutando aqui e vai dar absurdo o preço, mas só para ficar claro. É dizer que eles estão me pagando 33 reais por milheiro. Isso é absurdo, não existe. Mas só para ficar clara a conta. Só para saber a conta. É preço em dinheiro dividido pela quantidade de milhas. Essa é a conta. E Luiz, dá para viajar de graça? Dá. E se hospedar também? Cara, hospedar dá de graça também. Qual que é a grande sacada? O grande pulo do gato é que existem duas formas da gente viajar de graça, no caso, se hospedar ou emitir passagens de graça. Que é o quê? Pelas milhas que nós acumulamos por consumo. Exemplo, você consome muito. Essas milhas que nós acumulamos por consumo ela não tem uma precificação. Por quê? Porque já veio do consumo, mano. Você acumulou, ela veio praticamente de graça para você. Porque já está ali, você não está pagando nada. Diferente, por exemplo, de uma compra bonificada ou de um acúmulo de milhas que eu paguei 15 reais no milheiro e estou vendendo a 22. Isso é diferente. Porém, quando a gente tem um custo no milheiro, quando nós temos um custo, exemplo, estou pagando 5 reais, estou pagando 10 reais no milheiro. isso tem a possibilidade de você zerar o custo dessa passagem tranquilo. Que é o quê? Você pegar sempre... É que agora é meio complicado fazer uma conta. Mais um exemplo. Se, se... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pode fazer aí, de boa, Luiz. Não sei se dá para pegar ali. Qual que é a conta? Qual que é a conta para zerar o custo de uma passagem? Primeira coisa, como que eu zero o custo de alguma coisa? Eu tenho que saber quanto que ela custa. Isso é o básico. É o básico. Beleza. Então, tá. Então, eu emiti uma passagem e ela custou 2 mil reais. Vamos supor que duas passagens para a Europa. Tá? Não volta de mil reais uma passagem para a Europa. Então, 2 mil reais. Como que eu vou zerar o custo dessa passagem? Primeiro, eu tenho que saber... Presta muita atenção nisso. Todo mundo está vendo agora. Primeiro, eu tenho que saber quanto que é o lucro que eu tenho por cada mil milhas. Se eu sei e descubro quanto que é o lucro que eu tenho por cada mil milhas, é só eu dividir esse preço aqui pelo lucro. Porque eu sei quantas milhas eu preciso vender. Isso aqui é material pago que eu estou falando agora. Material pago, gente. Eu estou ensinando de graça. Eu ensino em live também. Porém, eu não aconselho que vocês façam isso sozinho porque tem várias e várias pegadinhas. Então, o ideal é estar com um auxílio de professor. É sempre valor que está pagando dividido o lucro. Como que eu sei o lucro quanto que eu estou pagando, Luiz? Quanto que eu sei quanto que eu tenho de lucro no milheiro? É quanto eu estou pagando quanto que eu pago? 10 reais. Ah, eu estou pagando 10 reais. Eu vendo por quanto? 22 reais? Quer dizer que eu tenho 12 reais de lucro. Beleza? O que eu vou pegar? 2 mil reais, que foi o custo das duas passagens para a Europa e dividir isso aqui por 12, que é o lucro. Eu preciso de 166 milheiros. Milheiros. É basicamente um iPhone. 144, lembra? Lembro. Então, quer dizer que se eu comprar um iPhone eu zero custo dessas duas passagens. Caraca, mano. É doideira. Dá para você fazer de várias formas. Isso é só uma delas. que é dentro da compra de produtos. Mas tem, por exemplo, compra de pontos, tem compra de milhas. Dá para fazer muito, muito, muito. Onde você compra milhas se você quiser comprar? Nós compramos as milhas dentro de promoções dos clubes de fidelidade, dos programas de fidelidade. Exemplo. Aparece ali. Exemplo, abriu. Ah, promoção com pega essa que vai ter um Black Friday dentro da Azul. Provavelmente nós temos contados lá dentro, spoiler, que soltou que vai ter de novo compra de milhas tudo azul com 80% de desconto. Normalmente um milheiro bloquinho de mil custa 70 reais. Inviável, porque a gente vende por 22. O que vai ser? O que vai rolar? Vai ter uma promoção de 70%, de 80% de desconto. Então esse 70 tem 80% de desconto sai a 14 reais. Show. Depois que passar vai... É um exemplo. Aí depois ela, quando tem essa promoção, ah Luiz, eu comprei milhas do azul, mas eu fui vender, ela estava 18 reais. É óbvio, porque teve muita gente entrando, muita milha entrando no mercado. O preço, a precificação de mercado é como se fosse uma ação. É o mercado mesmo, né? Ela vai descer. Tem muita milha entrando, vai descer o preço. E outra coisa, Luiz, que eu tenho também uma dúvida. Se você comprar essas milhas, elas expiram, né? Se você depender do cartão. Tem um prazo pra expirar. E tem algum cartão que não expira? Tem, normalmente cartões de alta renda, cartões black, não expiram. Mas, mas, quando você aprende sobre milha, você não vai deixar expirar, porque você vai vender ou vai utilizar. Ou vai deixar dinheiro na mesa, né? Ou você vai trocar por um produto de forma estratégica, sendo que, detalhe, tá? Ah, mas, eu falo sempre pra não trocar por produto. Sim, mas é, dentro só de forma estratégica quando a gente acumula o superior às limitações de CPFs que eu te expliquei. Exemplo, eu já bati todos os CPFs, eu não consigo mais emitir passagem, aí sim eu vou resgatar em produtos de forma estratégica, tá? Nunca, eu não aconselho que ninguém troque milhas por produtos. Porém, existe a forma estratégica de você fazer isso. Transferir, no caso, aliás, resgatar as milhas por produtos. E isso já entra no next level, né? Um próximo nível das milhas que é um... Eu também, eu praticamente nunca vi ninguém falando isso. A gente batizou que é loop infinito de venda, principalmente do azul. É um loop infinito. Por quê? Um exemplo, vamos supor que eu acumulo muitas milhas e eu só posso vender pra 5 CPFs. Depois, fudeu, não consigo vender mais. E aí? E a gente precisa resgatar essas milhas de alguma forma. O que a gente faz? A gente resgata em iPhone, porque iPhone é uma moeda. iPhone, se eu anunciar hoje esse iPhone aqui, eu vendo ele agora. aqui. Milhões de TORs. Anuncia os TORs. É, velho, você também. Anuncia o teu iPhone aí por um preço mais baixo. É, preço mais baixo. Você vende porque todo mundo quer, velho. iPhone, a gente sempre fala que existe a estratégia do iPhone. Ah, você tá fazendo qual a estratégia? A estratégia do iPhone? Existe a estratégia do iPhone no mundo das milhas. Mas a estratégia do iPhone não é sobre o iPhone. É sobre a gente acumular milhas a 5 reais, como eu te mostrei. Sim. Nenhuma estratégia dá milhas mais barato que essa. Caramba. Sacou? Porque é produto. Então envolve praticamente aí duas compras que é a compra do produto e a compra das milhas. Digamos assim, né? Então a gente vai acumular milhas muito barato. Não existe nenhuma promoção de compra de pontos, de compra de pontos, compra de milhas que a gente acumula, que a gente compra milhas a 5 reais. Não existe. Mas na estratégia do iPhone? Do iPhone ou de qualquer outro produto. Porque é um produto fácil. Ou de qualquer outro produto. Exemplo. Se essa garrafa aqui a partir de hoje tiver muita demanda e a gente conseguir vender ela e a gente conseguir acumular milhas nela, a gente vai vender. É só questão de liquidez de venda do produto. Por isso que a gente utiliza o iPhone, porque vende muito rápido. Se tivesse, se fosse por AirPod, tem uma galera, mano, que faz. Olha que doideira. Você começou a aprender sobre milhas, né? Aí tem uma galera, um exemplo, tem uma galera que chega na família e fala assim, ó, eu compro todo, tudo que vocês forem comprar na internet, eu compro pra vocês. E eu ainda dou desconto. Quanto que tá nas Casas Bahia? Vou comprar uma geladeira, custa 5 mil reais. 3 mil reais, não a geladeira. Quanto que tá nas Casas Bahia? 3 mil? Eu passo ela pra você por 2,800. Por quê? Ele vai ter um custo de 200 reais pra comprar uma geladeira que ele vai acumular uma pancada de milhas em cima. Então ele vai acumular milhas a 2, 3, 4 reais. Caramba. Olha que doideira. Então vai, eu não tenho um fone. Aí se quiser comprar um AirPod, eu consigo fazer essa estratégia? Agora. Caraca. Ah, não sei assim, agora, quando aparece a estratégia, você consegue fazer na hora. Como que eu fico sabendo da estratégia? A gente tem um grupo de alertas. Estratégia. Agora tá bom pra entrar aqui, agora tá bom pra entrar ali. Isso, agora você faz essa compra de iPhone, agora você faz essa assinatura de clube, agora, sacou? A gente vai ir sempre pontuando o que são as melhores promoções que estão rolando, como faz, áudio, vídeo, escrita, ó, a estratégia está rolando assim, 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 assado, faz isso, 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 cuidado com isso, porque aqui tá a pegadinha. Isso daqui é a pegadinha, que o iPhone não vai chegar no ano que vem. É, a pegadinha, é, vai comprar na AliExpress e não vai vir o iPhone. Não vai vir o iPhone. Isso daqui é o iPhone. Legenda Adriana Zanotto